Bom dia! Eu continuo com dor e a carne exposta. Mas ela tava aqui em cima, agora ela tá bem aqui. Bom dia, família, que já chega dando like. Tudo bem com vocês? Bom dia, rainha! Bom dia! Larinha, o que aconteceu com a minha unha lá da montanha-russa? Que bru! Que bru! Nesse vlog, eu vou contar pra vocês o que tá acontecendo com a minha unha. Ai, gente! Para de bater na minha bunda! Tá escutando esse barulho? Tá escutando? Ô, Lara, sabe o que eu percebi? Ninguém, ninguém responde aqui nesse canal. Quando eu pergunto assim pra vocês, tudo bem com vocês? Ninguém responde aí nos comentários. Oi, eu tô bem, oi, eu não tô bem, oi... Então, será que alguém poderia me responder? Vocês estão bem hoje? Me conta aí. Bom dia! Porque a Lara só quer ir de vestido agora pra escola. Por que será, pessoal? Porque eu quero mostrar pra professora, porque a professora anda, eu fiz o vestido e aí ela dá todo o meu vestido. Ah, entendi! E esse tênis super fashion de unicórnio? Vocês entenderam por que ela quer ir de vestido? Ela quer mostrar pra professora que ela é linda de vestido. É isso, filha? O que? É que nem eu, é que ela adora o meu vestido. Ah, a professora gosta de vestido, né? Entendi. E você gosta de vestido? Porque é importante você gostar também. Gosta? Então tá valendo. Vamos nessa? Tchau, pessoal! Tchau! 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 Não, que eu não posso perder isso antes de ir pra escola. Quando vocês veem a Lulu comendo e ela tá comendo sozinha. Eu nem precisei da comidinha dessa boquinha gostosinha. Vocês fazem o quê? Tchau! O que o pessoal faz? Dá? Dá like e não fique meninozinha! A Lulu vazou com esse gritão. Eu peguei o costume de fechar a porta com isso daqui. Sabe por quê? Uma vez, um vizinho me ensinou como abrir a porta. Lembra aquela vez que a gente ficou trancada pro lado de fora? Então, ele me ensinou como abrir a porta com aquele papel que faz aquela ressonância, sabe? Que você faz... Ai, não sei o nome. Acho que é ressonância mesmo, que é aquele mais durinho. Ou seja, qualquer pessoa pode abrir minha porta, né? Assim, facinho. Apesar de saber que não tem perigo nenhum, eu faço isso todos os dias. Mania boba, né? Mas eu tenho umas manias assim. Vocês também têm? Aff! Então, vendo a situação dessa unha. Tem uma pontinha aqui dela, que tá vermelha. Aqui, ó. Eu já vou contar pra vocês o que aconteceu com ela e o que aconteceu com as outras também. Porque tá tudo danado aqui. Mas antes, eu vou dar um jeito no cabelo e na cara também, porque eu tenho que gravar vídeo pro Instagram. Daí, daqui a pouquinho eu venho falar com vocês, tá bom? Vou acelerar, porque eu já sei que vocês estão cansados de ver mulher se arrumando aí pelos vídeos da internet. Vontade de chorar! Eu ia gravar agora lá pro Instagram e tava esperando meu vizinho parar de fazer barulho da obra. Ele parou. Quando ele parou, acabou a força. E aí eu tenho aqui um monte de iluminação pra nada. E lá fora, não tem sol. Daí, aqui dentro fica muito escuro, gente. O que eu faço? Bora falar da minha unha. O que que tá acontecendo com a minha unha? Foca a câmera. Desde que eu mudei aqui pra Paris, minha unha não cresce mais. Por quê? Tá muito fraca. Lá embaixo, gente. Porque aqui em cima tá muito escuro. Talvez lá embaixo fique mais claro pra vocês me verem. Verem minha unha, a câmera focar. E quando eu falo, eu como. Fico muito vontade de comer um chocolatinho. Tá chegando a Páscoa, né, gente? Eu amo essa época do ano. E aí, eu vou fazer aqueles vídeos, sabe? Vocês querem? Falar? Tem esse chocolate aqui, ó. Aqueles vídeos de aventuras na cozinha que eu faço ovo de Páscoa. Olha que chocolate lindo. Eu amo esse chocolate que tem amendoim, sabe? Caiu fundo. Pera aí. E hoje eu vou fazer uma coisa na minha unha que eu não sei muito bem se vai dar certo. Entendeu? Eu tô com um pouco de receio de fazer. Pensei muito. Por causa dessa história dela tá fraca. Tá ligado? Vai vir uma mulher aqui, vai fazer uma coisa na minha unha. Vocês vão acompanhar tudo. E depois eu vou mostrar pra vocês se isso deu certo ou não. Porque várias pessoas falam que quando a gente faz isso na unha, o que acontece é deixar a unha mais fraca. E aí eu tenho medo de ficar sem unha, de cair tudo. Deixa eu mostrar pra vocês. Pera aí. Olha aqui, ó. Se você olhar bem essa unha aqui, tem vários rachadinhos nela. Uou, tá difícil hoje, hein? E as outras também. Em todas, além de tá curtinha, que quebrou tudo. Todas elas tem essas partes mais rachadas, sabe? Que fica descascando, arrancando. É como se estivesse arrancando uma camada da unha. E essa daqui quebrou tão feio lá na montanha-russa que eu fiquei pelo menos uns três dias com ela acima, sabe? Assim, e a carne exposta. Foi horrível. Eu vou ver. Eu gravei um vídeo lá pro Instagram, um stories. Vou ver se eu coloco aqui pra vocês verem o que tava acontecendo com a minha unha. Mas, resumindo, ela tá quebrando à toa. Qualquer coisa ela quebra. E quando ela não quebra, ela descasca. Daí fica uma camada bem fininha, sabe? De unha. Eu já fui no médico, não precisa se preocupar. Ele já me passou vitamina, porque possivelmente a falta de vitamina só que ainda não tá melhorando, entendeu? Daí eu decidi fazer essa loucura hoje. Daqui a pouco vocês acompanham. E depois de quase uma hora... E depois de quase uma hora... Música Tcharam, vim comprar papel higiênico, isso mesmo que vocês estão vendo Lara, você sabe por que eu vim comprar um monte de papel higiênico? Vou levar vários pacotes, sabe? Lara tá só que come o lanchinho dela E toda vez que vocês virem a Larinha comendo, vocês fazem o que? Fazem o que? Fazem o que? Dá? Like no vídeo Olha a situação da pessoa no meio da rua 500 mil pacotes de papel higiênico Larinha, você deu espaço no carrinho pro papel rosinha Cada papel rosinha Papel higiênico Então o que serve o papel higiênico? Vai limpar o... Piquequim Vamos ver que é bem aqui, né? Que é bem aqui o que? Aqui embaixo O que que você vai fazer? Hum? Vou botar água pra flor É o seguinte, pessoal O negócio aqui demora Já escureceu Deixa eu mostrar pra vocês Olha lá pra fora Não dá pra ver mais nada Quantas horas deu? Umas duas horas e meia? Não, né? Três, três, quase Quatro, sei lá Já perdi a ponta Vocês não esqueçam que tem vlog toda segunda, quarta e sexta E sábado Aqui na mesa nós temos de tudo Como um queijinho Tem manga E olha que bonitinho Como que chama isso aqui? Isso daqui é a cabine Eu tô rindo aqui porque eu não tô conseguindo ligar a câmera, entendeu? Com a unha grande Olha o tamanho Tá gigante ou melhor, né? Gigante essa unha Olha isso E tá muito linda Vocês não estão conseguindo ver direito Mas ela tá com um pouco de brilho E fica muito natural Olha isso Não parece que é a minha mesmo? Tá muito, muito linda Você gostou, Larinha? Faz assim pra vocês verem Aí eu vou deixar aqui abaixo do vídeo O contato Láquinho, láquinho É Lisandra Lisandra Nossa, eu sou ótima com os nomes Lisiane Deixa o likezinho É Eu tô testando minha unha grande Comendo esse hambúrguer aqui, ó Daí é só um pouquinho difícil de pegar o lanche Não, o lanche não é difícil não Mas eu já vi que eu vou ter trabalho, viu? Eu tenho uma unha arco-íris E um lanche delícia feito pelo papai Mas eu posso dar pra você? Mas quiser, mamãe Hummm Hummm Marinha, deu um rotão Não Ai, que vergonha Tchau, gente E nós estamos nessa coerinha E eu com essa unha gigante E eu com a unha espinta A Lara pintou a unha Olhem o tamanho disso Dá uma olhada E tá a maior dificuldade pra fazer tudo Tudo, 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 tudo Deixa eu mostrar assim, né? Que vocês veem melhor Larinha, coloca a blusinha pra gente não atrasar E agora, pra completar Eu vou ter que ir ao médico Faz mais ou menos uns Cinco meses que eu tô com uma dor Não era dor Antes era um incômodo Mas agora começou a ser dor Dor insuportável Vou tentar mostrar pra vocês onde é a dor Pera Assim não dá Olha Ela começa Pera um pouquinho, meu amor Aqui, ó Antes ela tava aqui em cima Agora ela tá bem aqui Assim, nessa parte Todinha aqui Ah, ah O que, o que, o que O que aconteceu? Meu dedo O que aconteceu com o dedo? Com ela Você vai no médico comigo, tá bom? Pra ele dar uma olhadinha Bom, como a gente tá com o horário muito apertadinho Vocês já vão me ver lá na casa Deixa eu ver um pouquinho, menina Lá na casa da minha amiga que vai comigo Tchau Pá, já estou aqui Só que eu não tô mais na casa da minha amiga Eu já tô no médico Gente, a consulta não era hoje A consulta era na sexta-feira Hoje é quarta Mas o médico vai atender Porém vai demorar A gente tá aqui esperando Janine O que aconteceu aqui? Tiraram todos os brinquedos Todos os livros Janine tá mostrando que essa estante Era cheia de livro E aqui tinha vários brinquedinhos Pras crianças Do outro lado também não vou mostrar Porque tem muita gente lá Depois de três horas Sim, esperamos três horas Olha o meu almoço Que delícia Janine tinha me dado a consulta dela Eu liguei pra ela Falando que eu tava com uma dor muito forte E ela falou Você não quer ir na consulta que eu tinha? Na verdade era pra mãe dela Daí eu aceitei Porque eu tava com essa dor A consulta não era hoje Era na sexta Eu já falei isso, né? Eu já falei isso pra vocês Ignorem Ou seja, demorou tanto pra ele atender Tanto, tanto, tanto Que a gente saiu agora Já meio dia e meia E eu precisava comer alguma coisa Porque minha pressão tá baixa Daí tipo A dor nas costas já não significava mais nada Entendeu? A pressão é que tava ferrada Ele disse que é nervo ciático Aparece aí, vai Ela não gosta de aparecer E ainda comendo Tipo, eu sou muito legal Ou seja, nervo ciático Mas eu vou fazer uma ressonância Porque A gente vê, né? Tipo, comprovar Mas eu tô bem Tipo, já testarei É porque esse negócio que é mó bonda E quando eu come eu fico muito feliz E esqueço da dor Pronto, peguei a Larinha Ela já almoçou na casa da Janine Certo, Lara? O que você comeu? É, mamãe Você sabe que Se a minha amiga Ela perdeu E eu tomar banho com ela Hum, pena que você não Não tava se dando bem com a sua amiga, né? Daí agora você não vai poder ficar Porque vocês não conseguiram se entender Né? Daí você não vai poder tomar banho com ela Ela chorou bastante Eu não Ah, você também chorou, né? Não Você tava chorando até agora, gata Eu tô aqui trabalhando Sério mesmo Não tô acreditando que isso aconteceu O que você fez, Lara? Hum? Cortar a cabelo Claro, vem aqui Por que você fez isso? Vem aqui, filha Pra gente conversar Ela tava passando aqui atrás de mim Na cadeira Tem até um espaço vago aqui, ó Que eu deixei Porque ela tava brincando aqui atrás de mim E eu não vi Não vi Tava bem concentrada É... E aí quando eu vi Já tava na mão dela Ai, a câmera quase cai Vem aqui, gata O que que aconteceu? Por que que você cortou meu cabelo? Eu nem sei de onde que ela tirou De que parte que ela tirou Eu cortei dessa parte daqui Não é? Uhum Mas não pode cortar o cabelo da mamãe, né? Ih, Luluzinha Que que é isso, Lulu? Nossa, Lulu tá Um negócio estranho Acho que é por causa dessa cenourinha dela Bom, já fiz janta Olha pra isso Que coisa mais linda que eu fiz Salmão Com pimentão e tomate E... Como chama isso aqui, gente? Alho poró Aconteceu tanta coisa Tanta coisa Tinha que mudar meus planos Pra essa filmagem de hoje Minha amiga da Itália ligou Fiz arrozinho branco Foca a câmera E cogumelos Hum... Bom dia, bom dia, bom dia Nós já estamos no outro dia E a Lulu vai comer, Lulu? Pessoal, dá like Come um Quer comer, não? Acho que a Lulu já comeu bastante hoje, gente Ah! Tem alguém comendo? Não! Tem alguém comendo? Dá like, pessoal Que a Larinha tá comendo Eu acho que a Lulu Ela já tá cheia Ela já tá, também Eu também acho Eu vi ela comendo Ou seja, já estamos no dia seguinte Como vocês podem ver A Larinha tá comendo uma frutinha Manga com uva Eu continuo com dor Mas a dor tá bem mais leve Porque eu tô tomando a medicação Que o médico passou E ele tinha me pedido, gente Pra ir fazer o exame, né? A ressonância E também pra eu passar Com uma fisioterapeuta Fazer uns exercícios Pra fortalecer o músculo Porém, com essa coisa Toda essa confusão Que tá acontecendo, né? No mundo inteiro Eu achei melhor Eu achei melhor Não ir agora Fazer o exame Por quê? Porque os laboratórios Eles precisam estar liberados Para as pessoas Que realmente estão Com problemas sérios, sabe? Eu vejo que o meu Igual ele falou Não é sério Entendeu? Ele já explicou isso pra mim Ele falou que eu tenho que cuidar Tenho que fazer o exercício Mas que eu não preciso Me preocupar tanto Ele tinha passado também Pra eu fazer esses exercícios Com a fisioterapeuta, né? Mas tá tudo cancelado aqui, gente Oi? Você quer ir embaixo assim? Ontem o presidente Fez um anúncio aqui na França E fechou todas as escolas Universidades, as creches Pediu pras pessoas Ficarem em casa Então, eu Ah, pra eu falar baixo Eu vou sair daqui Aproveita e já se inscreve no canal Se esse é o primeiro vídeo Que você assiste aqui Ou se você ainda não é inscrito Porque nós estamos Umas dois milhões de inscritos E você fazendo isso Ajuda a gente a chegar Né, Lara? A mulher disse que não tem Não vai fazer, entendeu? Porque ela não tá disponível Por conta de tudo Que tá acontecendo Paciência Eu vou fazer os exercícios Em casa Não tem problema Se você ainda não me segue Lá no Instagram Corre seguir esse aqui E não perca o próximo vlog Que será na segunda-feira Um beijo Bom final de semana pra vocês Se cuidem E até segunda Tchau, tchau